Na projeção dos grupos da Champions, nós falamos que o Benfica cairia na primeira fase. Eu cravei que cairia na primeira fase. E aí os portugueses vieram babando. Você não sabe nada, você é merda, vai tomar no cu, lixo. Só que pensem isso com palavras que eles falam, né? E aí... Exatamente. E aí na live de sexta-feira a gente fez um mano-a-mano entre o futebol português e o futebol brasileiro. A gente reafirmou que Portugal, caralho. Fizemos questão, né? Caso não tenha ficado claro, a gente foi lá e pau! É essa porra aí! Só que o que aconteceu? Veio um... Um cara, o Bernardo Fonseca, que é português. Maior dos encarnados. O maior dos encarnados. E mandou mensagem pra mim, pro Beltrão e pro Formiga. Mensagem de áudio. Falando, é... Se desculpando pelos portugueses que nos xingaram. Sim. E aí foi isso aí que ele me mandou. Olha aí, esse foi o meu, né, Túlio? Acabei de ver o Rio e agimos ao certeza sendo ameaçado por portugueses após simulação da Champions. Acabei de ver o vídeo do canal de cortes e gostava de dizer que amo-vos pra caralho. Toda a gente que trabalha na TNT, gosto muito de ti, certezas. É chato, chato pra caralho. Porra, não conseguiria ser teu amigo. Mas eu gosto muito de ti. E adorei a tua review de Snickers. Inclusive, aquela ali de coco deve ser brincadeira. Se me cair aqui duas na frente, se me caírem três na frente, é um hat-trick. Tô só a avisar. Amo-vos. Vocês receberam hate, mas os portugueses gostam muito de vocês. Abraço e muito amor. Ele é muito pico. Tem o do Formiga aí, bota o do Formiga, bota o do Formiga. Esse sotaque não dá, é muito bom. O do Formiga é absurdo. O cara mandou no chat, tira os jovens da live. Acabei de ver o que agimos ao Certezas sendo ameaçado por portugueses. Após simulação da Champions, no canal de cortes da TNT. E queria dizer que eu amo-vos a todos. Já mandei este áudio para o Beltrão. Já mandei para o Certezas. Amo-te pra caralho, Formiga. Tu também és chato. Vou te dizer sincero, tu és chato. Mas és um chato do bem. És um bom chato. Um chato com caráter. Vocês foram ameaçados. Foram insultados. Mas a nação portuguesa gostou muito de vocês. Forte abraço, beijo. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, Bernardo. Ó, Bernardo Fonseca. Um beijo para você, meu camarada. Você é bravo. Você é gênio. Você é pica. Não mentiu. Eu sou chato pra caralho mesmo. O Formiga é chato pra caralho mesmo. Sim. Mas... Chato com caráter. Mas com caráter. Perfeito. Caralho, bom pra caralho, mano. Mas... A todos os portugueses que nos odeiam... E o nosso ouro, caralho? Porra, odiar é fácil. Quero ver devolver, porra. Tá maluco? É diferente. É diferente na reclamação. Dizimou geral. E querendo, pode falar mal. Agora que ficou o ego ferido. Vá pro caralho. Vou me dar uma mijada aqui também. Bem... Música...